É a minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Aquele mar azul, bebê Em falar nisso, quero fazer os três com você Só imagina, eu vou baixo, tu por cima Aquela adrenalina, você toda possuída Me puxar pela camisa e pede, me bate em Ludmilla Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas só tem três minutinhos porque a festa vai continuar É a minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Maldivás A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Maldivás, Maldivás, eu por baixo, tu por cima Aquela adrenalina, você toda possuída Me puxar pela camisa e pede, me bate em Ludmilla Calma que eu não sei lutar, mas eu sou a melhor DJ Posso tocar a noite inteira e você pode me pedir replay Se você cansar eu paro, só pra você descansar Mas só tem três minutinhos porque a festa vai continuar É a minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás Maldivás, Maldivás A minha de fé, minha preferida Eu, eu caso com essa mulher e vou para lá em Maldivás 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 Mais tarde cê chegando aí com ela E aí